Esse é o DJ Julinho, o brabo da putaria Eu adoro quando o cara pega firme Eu nunca vou esquecer, me apaixonei loucamente E adoro A posição que eu mais adoro é de quatro E aquela socada gostosa Uh, que delícia Então eu gosto fazendo anal, vaginal Eu gosto na pressão, tem que fazer com pressão que eu gosto, gente Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha boda A minha buceta ser o filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha bunda Pode a minha buceta ser o filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha bunda Me chama de vaca, me chama de puta Me chama de vaca, me chama de puta Hoje eu vou dar pra você no meio da muvuca Hoje eu vou dar pra você no meio da muvuca A minha buceta ser o filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha boda Deixa sua marca de tapa na minha bunda Esse é o DJ Julinho, o brabo da putaria Me chama de puta Me chama de vaca, me chama de puta Me chama de vaca, me chama de puta Hoje eu vou dar pra você no meio da muvuca Hoje eu vou dar pra você no meio da muvuca Esse é o DJ Julinho, o brabo da putaria